O espírito que tocou no K2, que era... Senhor, que isso? Nossa, amor! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá aí o meu câmera, Théo? Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia, e agradecer a nossa mentora Maria, e agradecer a vocês, que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós estamos cansados. Muita gente pergunta, amor, por que nós deixamos o carro longe, né? Gente, é porque assim, quando esses lugares assim, demais que tem canavial, tem um asvaleto horrível. Aí nós chega a um certo ponto, deixa o carro, e a gente tem que vir de a pé. Até no local, onde eles indicou para nós. Tem um rapaz que trabalha no canavial, cortando, é cortando cana, né, amor? É, na alzinha. Aquelas máquinas que cortam a cana, sabe? E ele falou assim, que esse local aqui é assombrado. E muitos deles já viram aqui, dizem que viram até um homem de preto pulando com a perna só. Já viram os dois olhos vermelhos. Gritos, risada. E ele falou que é bem atormentado aqui. Inclusive, eles estão colhendo cana aqui. Só que eles estão do outro lado aqui, tá? Da mata, porque à noite eles não vêm cortar cana aqui. Porque eles têm medo, né? E a gente está aqui para fazer uma investigação. Ele falou assim que o colega dele, até a fala, já perdeu aqui de medo desse lugar. E eles falaram que o lugar aqui é atormentado. Os que já passaram muito medo aqui. E ele falou que ia ver se ia entrar em contato comigo, né? Até pediu para a esposa dele mandar mensagem para mim. Já faz tempo e a gente achou que a cana estava cortada, né, amor? Porque eles já estão cortando a cana. Então, achei que a cana estava cortada. Achei melhor vir com a cana cortada. Mas a gente chegou aqui, só está cortada lá em cima. Aqui não está cortada a cana. Mas a gente já está aqui, né, gente? Já chegamos aqui de noite. Então, a gente vai fazer um spirit box nesse lugar. Primeiro a gente vai passar o... Estou cansada. O K2. Gente, nós andamos. Estou tudo suado. É? Tudo suado para nós chegarmos aqui. A gente vai passar o K2 primeiro. E se der presença, a gente faz um spirit box. É que está bem, gente? Pode ser... Onça essas coisas, né, amor? A gente tem medo aqui. Aqui na região da gente está aparecendo muita onça, né? Arrepiei agora. Ai, gente, me perdoa. Vamos, vira para cá. Ficou escuro. É. Porque, como eles falam que aqui o local é assombrado, e eles já viram muita coisa aqui, a gente também tem que tomar cuidado, né, gente? A gente não sabe também o que pode ser. E aí a gente chegou, já que eu tinha acabado de escurecer. Então, a gente vai fazer assim mesmo. A gente vai ligar o K2. E se der presença, a gente faz um spirit box aqui nesse lugar. Para descobrir o que assombra esse local. Está bom? Vamos passar no K2 ou não? Vamos. Olha o chão, hein? Se tiver presença, gente, o spirit box aqui no K2. Nossa, meu. Pior que a gente tiver saído aqui. Como é que a gente sai? O carro está lá em cima. E eu tenho uma valeta para nós passarmos, gente. No final. Vamos ver se a gente conseguir passar. Nem que não for no final do vídeo, eu coloco para vocês verem a valeta que a gente passou. Nossa senhora, uma pessoa que está se rastejando aqui. Não fica muito perto aí, não. Se tiver presença, torta no K2. Nós estamos aqui para ajudar. É com todo o respeito que nós estamos aqui. Ela mandou mensagem para mim e falou assim que esse rapaz que trabalha aqui, o marido dela, falou assim que eu nunca ia ter coragem de vir aqui. E eu não estou aqui para provar para vocês que eu tenho coragem não, tá? Eu não venho com abuso. Eu não venho para mostrar que tem coragem não, tá? Porque a gente tem que vir com o coração limpo no lugar desse. Eu estou aqui para ajudar. É com todo o respeito. Se tiver presença, toque no K2, por favor. Não, não. O que é que eu estou lá atrás? Não tem sinal. Toque no K2, nós queremos ajudar. Nossa senhora, não é? O que é isso? No chão, parece que está caindo as coisas, não está caindo nada. Que estranho, você escutou? Quebrando os gaios da árvore em cima. Deve ser lá, meu irmão. Não sei. Não é bastante estranho. Nós queremos ajudar, por favor. Se não der presença, amor, a gente vai ter que ir embora. Eu não sei se a gente... Por favor, queremos ajudar. Toca no K2, amor. K2, não acende. Eu vi um ponto, você não sei se estava... Olha aí, olha. Deu sinal, meu irmão. Está dando sinal. Tem presença. Olha. Agora está ficando mais forte. O sinal está ficando mais forte. Está dando presença, amor. E o canavial é mais lindo. Olha. Nossa senhora, o que foi isso? Você viu o barulho? Você viu? Parece que está arrancando tudo. Vamos fazer o street box, logo, amor? Vamos. Olha bem. Gente, o lugar aqui não é muito bom, não. Estou sentindo, assim, um negócio estranho, né? Vamos pegar logo, amor, o street box? Vou pegar o street box inicial. O street box, eu quero te ajudar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era o senhor, que é isso? Nossa, amor. Nossa, amor, a gente não conversou. Eu? Ouviu? Ouvi. Eu quem? A gente está aqui para ajudar. Pode falar para mim, eu quem? Não fica com as costas ali, não, né? Porque se o beco aí está de cima... Mas era um barulho caindo, né? Você pode falar para nós? Falou eu, né? Falou. Ó, Andando, está escutando? Está certinho, Andando. Eu estou toda arrepiada. Vem aqui? Vem aqui é onde? Não vai aí, não. Quando chama assim, é bom não ir, não. Verdade. É, deve estar com maldade. Vem você aqui, ó. Você, se você quiser se manifestar, se quiser ajuda, e às vezes você quer se manifestar para que eu veja você. Vem. Aí você pode vir. Pode falar com nós? Quando não falo, eu fico mais agoniada, porque eu podia falar. Você pode falar com nós? Se for do mal, você não pode tocar na gente. Estamos aqui revestidos do poder de Deus. Porque, gente, num lugar desse, vocês sabem que a gente jamais vincaria com o negócio desse. Olha só. Num lugar desse, em escuridão, perigoso onça. O que está esse barulho, esse que eu vejo? E não falam. Isso não é. Não fala. Não está falando nada. Você pode falar com a gente? Pode falar com a gente? Se você quiser ajuda. Por favor. Não está falando, eu não sei. Esse negócio não está muito... Muito certo, irmão. É o anjo, irmão. Amor, o anjo. É o anjo, amor. O anjo. Pediu para nós sair. O anjo. Pediu para nós sair. Gente. Não é coisa boa, viu? Me arrepiei agora. Ele queria que você... Não é coisa boa, a gente tem que sair. Você vai, amor? Mas o anjo não orienta, né? Se tiver alguma coisa. É, deixa ligado. Deixa ligado. Eu vou para sair. Ele falou para... Estamos saindo. Estamos saindo. Quero agradecer o anjo. Vamos lá, meu amor. Se a gente sair, a gente vai sair. Aqui. Nossa Senhora. Ele se dá muito, dá medo. Ó, quase caiu. Aqui, ó. Descendurado, ó. Deve ser muito aqui, ó. Não está por baixo, não. Aqui, ó. Está vendo aqui? Descendurou? Estou. Ó. Meu anjo mandou sair, mas eu saí. Mandou sair, dona? Eu sou menino. Meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esquece que eu amo vocês, todo o meu coração. A gente veio aqui para ajudar, né? Mas, se o anjo pediu para a gente ir embora, a gente vai embora. Mas tem um pedaço aí, que está andando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amo os meus, tua vontade seja feliz. Na terra como é, no céu deixa o céu crescer. Na terra como é, no céu deixa o céu crescer.